Já doeu, mas hoje não dói mais Falcão! Já fiz, e agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais em você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Na minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Falcão! O nosso amor galejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Já foi, mas não é mais Fui, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Simprei te dizer Mas eu já superei Você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já doeru da minha vida Simprei te dizer Mas eu já superei Você Já doeru Mas hoje não vai mais Quando alguém te despreza muito